Para começar o exercício liberando resistência para se ver livre dos débitos, adquira um bloco de notas com tantas colunas quantas sejam suas despesas mensais. Agora, começando da coluna esquerda, escreva um cabeçalho que descreva suas saídas mensais, os gastos que você tem. Por exemplo, se sua maior conta que você paga mensalmente for para o aluguel da sua casa ou do financiamento, então você escreve como cabeçalho da coluna pagamento da casa. Em seguida, na primeira linha abaixo do cabeçalho, escreva o valor do pagamento. Agora circule este valor que representa o montante que você é obrigado a pagar mensalmente. E na terceira linha, coloque o total de débito relativo ao pagamento total para essa categoria pagamento da casa. Agora, coloque o segundo maior pagamento na segunda coluna, o terceiro maior pagamento na terceira coluna e assim por diante. Assim, no topo do bloco, escreva a seguinte afirmação. É meu desejo manter minha promessa relativa a todas essas obrigações financeiras e, em alguns casos, pagarei duas vezes do que é requerido. A cada vez que você receber uma conta, vá até o bloco e ajuste, se necessário, a quantia mínima mensal que é requerida. Se o valor permanecer o mesmo, então escreva a mesma declaração. A primeira vez que você receber uma conta ou quando estiver no tempo de fazer o pagamento para a categoria que estiver na coluna à direita do seu bloco, ou seja, o menor pagamento mensal, preencha o cheque com exatamente duas vezes do que é requerido. E conforme você faz, escreva no novo valor que sobrar, no saldo. De início, pode parecer um pouco estranho quando você começa a jogar esse jogo. Mas, mesmo que você não tenha dinheiro suficiente para pagar tudo o que deve de todas as colunas, ainda assim, dobre o pagamento na coluna mais à direita e sinta a energia de ter mantido sua nova promessa a si mesmo de fazer o seu melhor para pagar tudo o que deve e fazer o mesmo pagamento duas vezes daquele valor em alguns casos. Como você está olhando para suas finanças de um jeito novo, sua vibração vai começar a aumentar imediatamente. Conforme você se sente até mesmo um pouco orgulhoso por manter a sua palavra, sua vibração vai se elevar. Quando você mantém sua promessa sobre pagar algumas despesas duplamente, mesmo que um pouco, as coisas começarão a mudar em sua condição financeira. Se você pegar um tempo para realmente colocar tudo o que deve nas colunas do bloco, sua nova atenção focalizada vai começar a ativar positivamente as circunstâncias relativas ao tema dinheiro. Ao invés de se sentir desencorajado ao encontrar mais uma nova conta em sua caixa de correspondências, você sentirá ansiedade para colocar a conta nas colunas do seu bloco. E com essa alavancagem de atitude e de vibração, as coisas começarão a mudar em seu quadro financeiro. Dinheiro que você não estava esperando vai começar a aparecer em sua experiência, oportunidades se revelarão. Assim, o seu dinheiro renderá mais do que você esperava. Todo tipo de situação financeira inusitada vai começar a ocorrer e, quando acontecerem, esteja consciente de que essas coisas estão acontecendo em resposta à nova atenção focada e à alavancagem resultante da sua vibração. Quando o dinheiro extra aparecer, você se pegará ansioso para colocar outro pagamento à coluna da direita e, logo, aquele débito será pago e você poderá eliminar aquela coluna do seu bloco. Coluna após coluna irá desaparecendo, já que os espaços entre o que está vindo e o que está indo se alargarão. Seu senso de bem-estar financeiro será melhorado no primeiro dia em que você jogar este jogo. E se você levar o jogo realmente a sério, a sua vibração em relação ao dinheiro vai se elevar tão significativamente que você vai estar livre dos débitos em um curto período de tempo, se for isso que você realmente estiver desejando. Não há nada de errado com o débito, mas se você sente o débito como uma carga pesada, então sua vibração sobre o dinheiro é uma vibração de resistência. Quando a carga é suspensa, quando você se sente mais leve e mais livre, sua resistência é suspensa e você agora está na posição de permitir que o bem-estar flua abundantemente para a sua experiência. Saiba mais detalhes desse exercício no nosso site www.leidaatração.tv Se inscreva no nosso canal e claro, deixe aquele gostei para incentivar a gente a cada dia mais produzir novos conteúdos sobre a lei da atração.